Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia Querendo secar, na na na, vai, oh na na na, olha as amigas da minha esmina louca e doida querendo secar Segurou? Oi, então solta a batida secar, tô só, bã não vá Tinha, esse é que tá solta a batida e de louco, bã bã E eu, menina, tô curtinho na mentira, tá quieto, cortinho, louco Oh, oh na na na, a maioria das amigas da minha esmina tão querendo secar Oh na na na, olha as amigas da minha esmina louca e doida querendo secar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, quem quis terminar? E além de tudo, ela quis me largar, hoje em dia não vá, caramba secar Vai, oh na na na, oh na na na, a maioria das amigas da minha esmina tão querendo secar Oh na na na, olha as amigas da minha esmina louca e doida querendo secar Segurou? E tô solta a parte da CK, tô solta, não vá, e aí esse cá só tá batido aí de novo Vai, vai, e aí Vai, esse é o DJ CK hein, produzindo mais uma no mundo de Nárnia Oh, é o Bícete Oh na na na, 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 oh na 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 Oh na na, oh na 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 na, a maioria das amigas da minha esmina Olha essa briga da minha irmã Do que foi da querer descensar Olha essa briga da minha irmã Do que foi da querer descensar InvolBeou? Oi torta batida ă morro Acabou com... Audba Dia restreita Tota batida e morro Demol E as meninas com pontinho na pedrisa Tá tendo um corpinho novo Vê o gol, ó A maioria das amigas da minha ex-mina Sempre vai entrar O nananá, olha as amigas da minha ex-mina Não que pela querem me soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E um dia não dá, caramba se dá Vai! Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Vai! Oh nananá, oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Não que pela querem me soltar Segurou? Muito falsa a parte da CK Tô forte Então vai! E aí, esse é o CK Só tá batido aí de novo Vai, vai! E aí Vai! Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nine É o DJ CK Oh nananá 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 A maioria das amigas da minha ex-mina Malouco e doida querendo soltar Nananá Oh nananá Oh nananá Olha as amigas da minha ex-mina Malouco e doida querendo soltar Segurou? Segurou? E aí